Olá pessoas, tudo certinho? Pois é, hoje eu vou vir com essa cara linda, lavada, sem nada, porque vamos fazer resenha de base, sim. Vocês lembram das comprinhas que eu fiz lá na Mauro Bijuterias? Pois é. Hoje eu vou trazer a resenha desta base aqui, que é a base líquida mate Belly Angel, tá? Ela não é nenhuma novidade, ela já tá aqui no mercado já faz um tempo, tá? Mas eu sempre quis testar, porque eu vi as meninas falando muito bem dessa base. E eu quero tirar a prova real pra saber se ela é boa também em pele assim, ó, gente. Pele com linhas, pele madura, claro, porque a gente sabe que lá nas menininhas bonitinhas novinha, que não tem marquinhas, né? A base dá certo, até a base de 5 reais, dependendo da base dá certo, tá? Essa daqui, se eu não me engano, ela é menos de 15 reais que eu paguei. E ela vem em quantidade maior que as outras, né? E eu quero ver como que fica na minha pele, gente. Vamos ver se acertei o número, eu peguei a 01, né? São apenas 4 cores, então nós vamos testar e ver como é que fica. De um lado eu vou fazer a aplicação com pincel Kabuki, né? E com o outro lado eu vou fazer com a esponja pra ver se dá muita diferença. Depois eu vou fazer os testes e vou vir com as considerações finais. Então, bora lá acompanhar esse vídeo! Então, vamos à apresentação deste produto, que é a base líquida Mate Belly Angel. É um produto que vem em embalagem de plástico, ela é de fácil transporte, possui 40 ml. Ela vem disponível em apenas 4 cores e elas são classificadas por 1, 2, 3 e 4. A cor que eu tô utilizando aqui, a minha, é a 01. Eu adquiri essa base na loja online Mauro Bijuterias e paguei R$14,60. Na embalagem do produto, não informa como aplicar, tem bem poucas informações. Já no site, o que ela tá prometendo essa base? Secagem rápida, cobertura suave, ajuda a reduzir poros e linhas de expressões, corrige imperfeições e também é ideal para o uso de makes do dia a dia. Possui ótima fixação e não craquela, tá? Então, bora lá conferir pra ver mesmo se ela é reboco, se ela é segunda pele, se ela vai cobrir, se ela não vai, se ela vai marcar ou não. Então, bora lá conferir esta super resenha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto